E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal XGamer trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, olha só que foda isso. Um cara com bastante tempo livre decidiu recriar o mapa do Bully, sim galera, aquele jogo da Rockstar que parece mais um GTA na escola, dentro do GTA V. Pois é pessoal, o cara refez tudo no mapa da cidade do Bully e colocou dentro do GTA V através de um mod e a gente vai ver isso nesse vídeo, mas você já tá ligado, quem faz parte dos moleques, drop a like e vamos lá pro vídeo. Sem enrolação, vocês estão vendo passando aí na tela o vídeo mostrando o tal mod. Na verdade, as imagens estão bem escuras, porque o inteligente que gravou isso aqui decidiu gravar de noite e os postes de iluminação na rua não funcionam. Parece mais um jogo de terror, tipo Silent Hill, mas enfim. Enquanto vocês vão vendo imagens do mod, eu vou passando umas informações pra vocês. Pra quem não sabe, é claro, o Bully é um jogo de Playstation 2 que saiu em 2006, mas que recebeu uma remasterização chamada Scholarship Edition, com mais coisas adicionadas nele em 2007 e saindo também pros novos consoles da época, Playstation 3 e Xbox 360, além de ter sido relançado mais uma vez recentemente na Playstation Network pro Playstation 4, e que é conhecido pelos fãs da Rockstar como um dos melhores jogos da empresa. O jogo se passa na cidadezinha de Bullworth, principalmente dentro do colégio interno Bullworth Academy, que é muito bem descrito pela Deciclopédia como Enfim, né galera? Nesse game você controla a Jimmy Hopkins, um adolescente que foi obrigado a se mudar pro internato por causa da sua mãe vagabunda que vai sair num cruzeiro com seu padrasto filho da puta. Todo mundo até hoje espera que uma continuação da franquia fosse lançada, mas quase 10 anos depois, Bully 2 nunca saiu e muita gente ainda tem esperança que isso aconteça. O grande motivo da fodona Rockstar Games não lançar Bully 2 até hoje é por causa das polêmicas do primeiro título, que envolvia violência na escola com menores de idade, palavrões e insinuações sexuais com menores de idade, além de poder fazer o protagonista sair do armário e virar gay beijando outros meninos na escola, o que foi considerado por pessoas chatas e conservadoras como incentivo ao homossexualismo, mas enfim, o game causou alguns problemas pra Rockstar que parece não ter interesse em voltar com essa franquia tão cedo. Agora que eu coloquei vocês por dentro do jogo, voltando pro mod no GTA V, um usuário de Dorga só se for, chamado GTA Random, decidiu tirar alguns meses do seu tempo livre pra fazer um mod chamado Grand Theft Auto V Bullworth, que recria o mapa do Bully dentro do GTA V do começo ao fim. O jogo obviamente continua sendo GTA V, então a física dos veículos e do seu personagem ainda é o motor gráfico Rage, que na época do Bully original tava começando a ser testado pra ser usado algum tempo depois no GTA IV. Mas cara, é muito nostálgico revisitar o mapa, mesmo sem pedestres e NPCs, só pra lembrar do Jimmy Hopkins andando de skate pra cima e pra baixo, já mata bastante saudade. Além disso, é legal poder explorar o mapa do Bully de outras maneiras, que no jogo original não tinha como. Por exemplo, você já viu o mapa de Bullworth visto de cima? Pois é, pegando o dirigível, é possível ver pela primeira vez como seria o mapa do Bully se tivesse como o Jimmy roubar um avião ou um helicóptero pra sobrevoar a cidade. É claro que não tinha aeronaves no Bully, nem carros dava pro Jimmy roubar, ele era só um adolescente, né? Seria muito pesado colocar isso no jogo. Ele só andava de skate e bicicleta, então é interessante explorar a cidade voando ou andando de carro, diferente do primeiro jogo. Você já pensou que fosse ver isso daqui? O Trevor pulando de paraquedas no colégio do Bully e jogando mísseis na cidade? Pois é, imagina o Trevor invadindo o colégio Bullworth. Com esse mod, você não precisa imaginar, dá pra ver isso acontecendo. Claro que a gente percebe alguns problemas de glitches, de textura e as sombras que carregam meio estranhas, mas ignorando isso, é um mod muito legal pra ter aquela nostalgia do Bully e tomara que no futuro o criador do mod conserte esses problemas, talvez melhorando até os gráficos e consiga colocar pedestres, carros, NPCs, talvez até a skin do Jimmy Hopkins, imagina que foda. Daí sim vai ficar ainda melhor, mas pra um mod que tá na versão 0.1, já tá bem impressionante, né galera? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu vou fechar o vídeo por aqui, eu quero saber o que você achou, comenta aí embaixo, e esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, adiciona o vídeo aos favoritos, compartilha com o pessoal por aí, acompanha as páginas do canal, baixa a extensão gratuita, inscreva-se aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. É isso aí pessoal, valeu por assistir, a gente se vê no próximo vídeo. Falou então, até mais moleques. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.